Oração, Deus te ama e traz todas as respostas. Querido irmão, querida irmã, vamos iniciar mais um momento de oração aqui no canal Orações de Cura. Seja bem-vindo e que a paz do Senhor esteja contigo neste momento sagrado. Hoje vamos mergulhar em uma verdade profunda e reconfortante. Deus não apenas tem todas as respostas para as nossas inquietações, mas também nos ama de maneira incondicional e infinita. Em cada desafio que enfrentamos, em cada dúvida que nos assola, nosso Pai Celestial está presente, pronto para nos guiar e nos envolver com seu amor incomparável. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de convidá-lo a deixar nos comentários os seus pedidos para a oração de hoje. Saiba que estaremos intercedendo por cada uma de suas necessidades, confiando plenamente no poder e na sabedoria divina para trazer luz às suas dúvidas e aquecer o seu coração com o amor celestial. Você pode também expressar seus anseios em voz alta ou em silêncio. Escreva amém nos comentários para fortalecer sua conexão com esta prece e abrir seu coração para receber as bênçãos divinas. Neste momento, vamos elevar nossos corações ao Senhor, buscando sua orientação e abraçando o seu amor infinito. Oremos Amado Deus, Pai de infinita sabedoria e amor, viemos à Tua presença com corações abertos e almas sedentas. Tu que conheces cada detalhe de nossas vidas, cada pensamento que nos inquieta, cada sonho que alimentamos. Nós Te buscamos hoje com fé e esperança. Senhor, reconhecemos que em Ti estão todas as respostas que procuramos. Ilumina nossa mente e nosso coração para que possamos compreender Tua vontade e Teus caminhos. Ajuda-nos a confiar plenamente em Tua sabedoria, mesmo quando não entendemos os Teus desígnios. Pai Celestial, derrama sobre nós a certeza do Teu amor incondicional. Que possamos sentir Teu abraço amoroso em cada momento de nossa jornada, nos momentos de alegria e também nas horas de tribulação. Que Teu amor seja o bálsamo que cura nossas feridas e renova nossas forças. Deus de bondade, ensina-nos a reconhecer Tuas respostas em nossa vida diária. Abre nossos olhos para vermos as oportunidades que Tu nos apresentas, os sinais que Tu nos envias e as pessoas que Tu colocas em nosso caminho como instrumentos de Tua graça e amor. Amado Pai, agradecemos por Teu amor que nunca falha, por Tua presença constante e por Tuas respostas que sempre chegam no momento certo. Que possamos ser reflexos do Teu amor neste mundo, compartilhando com outros a certeza de que Tu tens todas as respostas e amas a cada um de maneira única e especial. Senhor, fortalece nossa fé para confiarmos em Ti mesmo quando as respostas parecem distantes. que Teu amor seja a nossa âncora nos momentos de dúvida, nossa luz nos momentos de escuridão e nossa força nos momentos de fraqueza. Em Ti encontramos tudo o que precisamos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que esta oração tenha tocado profundamente o seu coração, trazendo a certeza de que Deus não apenas tem todas as respostas para as suas inquietações, mas também o ama de maneira incomparável. Lembre-se sempre, você é precioso aos olhos do Senhor e Ele está constantemente trabalhando em sua vida, guiando os seus passos e preparando o melhor para você. Confie no tempo de Deus e na perfeição de suas respostas. Às vezes, o silêncio que experimentamos é apenas o Senhor preparando algo grandioso em nosso favor. Mantenha seu coração aberto para receber seu amor e sua orientação a cada dia. Se você deseja continuar recebendo orações poderosas como esta e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal Orações de Cura e ativar as notificações. Sua inscrição é fundamental, pois permite que nossas orações alcancem cada vez mais pessoas que possam estar necessitando da Palavra de Deus neste momento. Ajude-nos também a espalhar mensagem divina. Compartilhe esta oração e traga mais pessoas para experimentar o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Estarei aqui aguardando para rezarmos juntos novamente. Que o amor de Deus te envolva e sua sabedoria te guie em todos os momentos. Fique na paz do Senhor. Fique na paz do Senhor. Amém. Fique na paz do Senhor.